3, 2, 1, valeu! na borda alta 3, 2, 3 pro alteraio na borda alta vem aqui o roça-ilha aí, 2, 3, 3 pro multifronto! já vai ele 3, 2, 3, 2, go 3, 2, 3, 2 3, 2, 3, 2, 3 2, 2, 3 sim, sim agora que o tempo última marca Obrigado.